Oi Tio Tio! Hum... Ah, você não sabe o que me aconteceu hoje? Quem morreu? A vizinha do lado. Morreu? É, morreu. Como você sabia? Como você sabia? Eu vi um bafafá danado lá. É. Eu vi a polícia, vi a ambulância e vi o carro preto. Achei, ou ela foi para o hospital, ou ela foi para a cadeia, ou ela foi para o cemitério. É, aconteceu isso mesmo. Que ela morreu de morte matada ou de morte morrida? Então, eu acho que foi de morte morrida. É? É porque ela estava doente, né? A gente não estava tudo certo, descansou. É? Descansou. Mas como assim, Juju? Não pode ser assim. Porque a pessoa está doente, morre e descansa. É? Se está vivo e alguém mata, aí não descansa. Virava uma penada. Ah, é? Oh... Oh, Jajá. É. Eu estou muito triste porque agora acabou o Happy Hour nosso. O que é o Happy Hour? O negócio de nós ficarmos no barzinho, tomando uma cervejinha de tarde, não tem mais. Não? Acabou o horário de verão. Sério? Não tem mais horário de verão. Eu que gostava de fazer minhas caminhadinhas logo no fim da tarde, com o sol lá na praia. Sai mais cedo, né? Sai mais cedo do serviço, né? Não tem mais. Não? Acabou. Acabou. Ou já já. Hum. A gente tem que trabalhar e voltar pra casa porque o Happy Hour não tem mais. um negócio aí no velório da mulher. É. Rezar por ela lá um pouco. É uma boa, né? Rezar pra ela. Será que eles vão fazer assim um cafezinho? Vai ter lá também uns bolinhos pra nós beliscar. Ah, nesses lugares é de pobre e Tia Jo não tem essas coisas. Ah, mas na casa de pobre é que tem isso. Não, mas não é na casa dela que tá velando. Não tá velando? Não, tá velando lá no lugar lá, mas na casa dela não é. Não vela? Não. Ah, que pena, já já. Só se você for lá amanhã pra dar uma palavra amiga e tudo. Não, eu nem vou. Nem vou de palavra amiga, não. No outro dia deve servir cafezinho e tudo pra gente ir lá. Não, 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 não. Eu tava querendo, era hoje mesmo, um happy hour. Com muito lá? Ai, que coisa horrível. Ai, eu que não quero ir lá ver. Hoje você tá muito papinho, muito ruim. É? É. Fala alguma coisa boa pra mim. Coisa boa mesmo. É. Assim, por exemplo. Ganhei na loteria. Aí eu ficava quietinha, né? Aí você ia ficar quietinha? Claro, não pode ir espalhando, não pode espalhando. Você ia falar pra mim. Pra vir lá com você, pegar o dinheiro, pôr na nossa conta. Não, tem que gastar. E gastando aos poucos, Jojo, tem que gastar aos poucos. Aos poucos porque se não é roubado, é ganhado na loteria. Não é roubado. É? Pode gastar à vontade. Mas aí acaba tudo aí, como fica? Ganha outra vez, ganha outra vez, ganha outra vez. Vai ganhando. Mas é difícil ganhar uma, imagina. O que eu vejo, muita gente aí diz que é rico, milionário, porque ganha na loteria. Sempre tá ganhando na loteria. Eles estavam te enganando, Jojo. Estavam te enganando. Gastando, gastando, gastando e ganhando a loteria. Ganhando a loteria, ganhando a loteria, ganhando a loteria, ganhando a loteria. E a gente joga, 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 joga. E nunca ganha. Só um ponto, só dois pontos. É difícil. Não sei como eles conseguem. Não é? É verdade. É. A gente ir embora, Jojo. Aonde a Jojo vai? O Jojo vai atrás. Aonde a Jojo vai? Ah, beijo pra vocês. Segunda sí. Então te ens�� o tempo, vocês, então, as a sen геро holds.